Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube rapaziada. Estamos aqui hoje na cidade RP do Paulinho Oloco, mas não é no Brazuca City rapaziada. Estamos de volta aqui no Invasão Z, cidade zumbi do Paulinho Oloco rapaziada. A primeira vez jogando aí depois de muitos tempos, né? Estamos aqui. Vamos ver o que tem diferente, mano. A cidade acabou de começar trazendo novas e grandes atualizações. Apenas coisas boas, mano. Acabou de liberar, já tem 73 pessoas na atividade aqui. E é isso. Os malucos ali, bora ver no troca de roupa aqui. Tatuagem, eu quero saber. Acho que aqui troca de roupa. Não, aqui é barbeiro, doido. Quero saber de roupa. Cadê? Tem roupa, não? Roupa tem que fazer. Roupa tem que achar no chão, acho. Aqui é o baúzinho, né? Eita, já tem um coisa. Que isso? Já tem um... Pistola. Cara, não vou sexar pistola lá pra fora, não. Vou guardar tudo aqui. 49. Água, band-aid, mochila. Usei mochila. Tô usando os trens aqui, ó. Rádio também. Usar tudo. Não tem rádio. Ixi, a bara tá comendo lá fora, hein? Bara tá comendo lá fora. Mas já... Qual é, rapaziada? E aí, metrota? Dá o papo. Fala. Bora sair aí na jornadinha. Vamos, vamos na jornadinha. Nós estamos montando um crã aí, Dário. Bora sair na jornadinha aí. Bora. Eu quero trocar essa roupa aqui. Como é que troca essa roupa aqui? Eu tô esperando a minha esposinha. Tem que achar a roupa. A gente tem que achar a roupa, pô, eu acho. Ota que pariu. Mas tem que achar tudo nesse caralho. Cadê? Aqui, ó. Aqui dá de vasculhar, ó. Aqui dá de vasculhar, doido. Aqui, ó. Aqui dá de vasculhar, ó. Os carros podem roubar. É, caralho. Acabei de achar uma faca aqui, doido, ó. Olha, olha, ó. Essa faca aí é do rapaz ali, boy. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Procura aí, ó. Aqui, ó. Não tá aparecendo pra mim, boy. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tá aparecendo nada pra mim aí, boy. Segura out, doido. Ô, doido. Não tá aparecendo nada, doido. Ó, eu passo pra lá e pra cá. Tá vendo? Pra mim não tem nada aqui, ó. Segura out. Não aparece não, out. Não, doido. Não aparece nada. Tá limpo aqui pra mim, ó. Tá vendo? Ah, entendi. É doido, é doido, é doido. Deixa eu ver aqui. Como é que funciona isso aí? Vamos ver se a gente acha uma roupinha aqui, ó. Você quer pagar pra achar as coisas no chão, achar as coisas no chão. Gostei do teu cabelo, cara. Você é um cara bem de vista. Tem umas paradinhas aqui, cara. E como é que faz achar as coisas no chão? Nesse lixeiro aqui, ó. Você mentaliza alto. Olha pro lixeiro aqui e pega. Vasculhando, tô vasculhando. Você é o vasculhador oficial do crã. Olha aí, ó. Achei bastante. Esse cara já tá criando o crã, doido. A bala tá comendo ali fora, hein, rapaziada. Uma motinha, não. Olha os doido aqui. E aí, rapaziada. Aê. Pô, tá me ouvindo aí, mano? Pronto. Só pra falar que eu não fiz. Aí, ó. Cara, eu tenho que trocar essa roupa aqui, doido. Como que troca? Se sair pra cá, é perigoso dar ruim. Que os caras vai querer saber pra cair, ó. Bora descer, bora descer. Bora descer, bora descer. Deixa eu guardar uns trenhos aqui, que eu já vi que eu ganhei uma faca, velho. Vou guardar essa faca aqui pra não perder, né? Nha, 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 nha. Eu sei que eu tenho um time de golfe ali. Serve como arma, eu acho. Ó, tudo isso aqui eu acho que serve como arma, hein. Vou guardar que eu não sou besta. Deixa eu acelerar. Boa pra rua. Cadê o zumbi? Cadê a arma? Como que eu pego a arma? Cadê? Como que eu pego a arma? Oxe, tô dançando, doido. E aí, rapaziada? E aí, bota no zumbi ali, vamos matar? Bora mesmo. Vamos lá, vamos lá. Como que eu pego a arma? Bora, bora descer, bora descer. Tô conseguindo descer. Não tô conseguindo pegar a arma, doido. Aqui consigo. A boa. Bora, rapaziada, bater o zumbi aí. Ah, agora eu não vou nada. Não gosto de zumbi, tenho medo. Vou dar uma vasculhada aqui, ver se acha uma roupa. Vamos, uma roupinha. Achei linha. Achei o que aí, achou que tem um pedido. Achei tempero, achei tecido. Não presta muito não, sabe? Vamos descer lá pra baixo, matar o zumbi e pegar roupa? Bora descer lá pra baixo, matar o zumbi e pegar roupa? Eu, hein, tudo bando de doido, doido. Eu vou pra cidade, rapaziada. Vou descer essa montanha aqui, ver se acho algum zumbi. Pra mim, dar o murro nele. Ó, um doido aqui na minha frente, rapaziada. Ó, e ó, que eu já desci tudo aqui. Ó, o maluco ali. Como que chama ele? Chama ele aqui. Doidinho, doidinho da cabeça. Cadê? Ó, eu desci desde lá de cima, rapaziada. Eu desci, não vi um zumbi até agora. Cadê? Nenhum zumbi, cara. Até agora. Cadê o zumbi da cidade zumbi? Cadê o zumbi da cidade zumbi? Quero matar o zumbi. O cara sumiu, doido. O cara sumiu, ué. Oxi. Ali um doidinho correndo lá na minha frente, doido, ó. Ó, acho que aquele lá é o zumbi, hein. Andando devagarinho ali. Ó, o cara tá correndo de mim, cara. Cadê o cara? Ó, o zumbi aqui. Toma. Matei o zumbi. Nossa, o primeiro zumbi foi pro saque, hein. Vamos ver o que ele proporciona pra nós. Roupa, quero. Bolinha, não sei o que é isso, não. Mas quero. E óculos também quero. Legal. Vamos ver aqui. Roupa. Esse aqui é camisa, né? Camisa não tem nenhuma que me agrada, não. Tem que ser jaqueta, mano. Deixa eu ver os óculos. Deixa eu pegar um do meu estilo aqui. Esse aqui. Vambora, rapaz. Acelera. Acelera, acelera. Cadê o outro zumbi? Pra me descer a porrada nele. Comigo é pouco, você tá entendendo? Zumbi apareceu. Mita a porrada mesmo. Bode maluco. Tem que arrumar um automóvel, né, gente? Pra ficar andando. Ficar andando de a pé, os. Ficar andando de a pé fora. Começou a destruição da cidade, olha. Carro arregaçado. Placa toda destruída. Só loucura. Vixe, Maria. Vambora. Vambora, rapaz. É, o zumbi tá com medo de mim. Tá tudo correndo, olha. Tem uma fogueira ali. E tem um esconderijo aqui, pelo jeito, ó. Vamos ver se tem arma aqui. Se tem alguma coisa que favorece a gente. Aqui não é nada. Aí, nada. Oxe. Nada dá de vasculhar aqui ainda. Opa, aqui dá de vasculhar. Vambora, vambora, vambora. Vasculha, meu truto. Vai, vasculha, 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 vasculha. Outra faca. Quero. Pegar... Vou encher meu... Minha... Minha bolsa, não. Vou pegar só o que me interessa. Duas facas. Boa. Duas facas é bom. Duas facas é muito bom. Tem um negócio grande. Tem outra caixa. Ué, essa caixa aqui não vai dar um, né? Pelo jeito, não. Vai ser uma caixinha aqui. Vamos vasculhar tudo e deixar nada pra trás. Enxofre. Não sei o que que é, mas vou pegar. Hum, interessante. Tem mais coisa pra cá, ó. Tem uma caixa grande. Falar um zumbi lá na frente, ó. Outra faca. Doido. Se eu ficar fofo, cheio de faca. Vamos matar aquele zumbi ali. Passando, moscando. Uma lanterninha aqui, ó. Pra gente ficar... Não ficar no escuro, né? Agora eu vou descer a porrada antes de um zumbi sem vergonha. Aquela de... Vem cá, vem. Ah, vem correr atrás de mim, né? Tá vindo correndo, né? Ó, só uma. Só uma. Toma. Olha o outro zumbi. Toma, rapaz. Tem outro vindo. Tem outro vindo. Toma. 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 Comigo é assim, rapaz. Deixa barato, não. Deixa eu vasculhar esse zumbi aqui. Vamos ver o que ele me proporciona. Tô vasculhando o zumbi e o carro ao mesmo tempo. Só pra vocês verem. Água. Opa. Toma, rapaz. Quer chegar na calada? Tá maluco? Comigo é assim, doido. Tem poucas, não. Óculos já tenho. Tecido eu vou pegar que eu acho que dá de fazer alguma coisa boa. Cardaço também. Tá, deixa eu vasculhar outro doido aqui. Vasculha, vasculha, vasculha. Óculos? Não é zumbi, só tem óculos, velho. Eu quero uma calça, quero uma jaqueta. Ai, meu Deus. Chocolate. Bolinha. Pra que serve essa bolinha? Até que até agora eu não sei, velho. Tá, tudo bem. Vamos vasculhar aqui. Perfeito. Outro zumbi paradão ali, igual o besto. Opa, máscara é bom. Máscara? Máscara eu quero colocar. Vamos vasculhar esse outro zumbi. Que é assim, doido. Que é assim. Opa, jaqueta que eu queria. Ahn, pulseira. Vou pegar tudo. E água. Perfeito. Tá, deixa eu botar aqui minha... Opa. Deixa eu botar aqui uma jaqueta de qualidade. Perfeito. Deixa eu ver uma jaqueta aqui que me agrada. Do meu estilo. Se liga no novo traje do pai. Um traje a caráter para uma pessoa. A caráter. Você é doida e trota. Olha o zumbi moscando ali. Vai tomar só uma, tá? Vai ficar esperto. Comigo é assim, doido. Passa o que você tem para cá, vai. Tudo. Que é tudo. Nada do meu interesse. Tchau, obrigado. Tem outro que tá paradão aqui, ó. Vai tomar, hein. Vai tomar. Vai tomar. Toma, rapaz. Tem mais uns dois ali, ó. Opa, tem um machadinho aqui, doido. Eita, doido. Canivete, ó, rapaz. Você tá maluco. Que que é isso? Dá um machadinho. Quero machadinho. Quero usar machado. Cadê? Machado. 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 Ó, duas pessoas aqui. Que isso? Eu, hein. É doido, é? Nunca vi zumbi no telefone. Ah, ficou brabo, é? Tô nem aí. Problema é seu, doido. Xiii, tem zumbi vindo pra cá. Tô vindo, andado. Opa, outro machado. É bom, machado. É muito bom. Machado é bom demais. Machado é satisfatório. Outro can... Ô, rapaz. Tô achando só trembão, hein. Me... Menino do céu. Tá maluco. Vambora, continua, rapaz. E aí, eu vou pra onde aqui? Oxi. Cadê? Cadê essa aí? Daqui. Acelera. Acelera, acelera. Opa. Ó o zumbi ali. Toma. Toma. Ixi, esse zumbi aqui é meio estranho, doido. Ó o zumbi doido. Ah, esse zumbi aqui é estranho mesmo, hein. Eu, hein. Tá maluco. Tchau. Cadê o outro? Tá tudo ali na frente, hein. Vai tudo tomar, hein. Quero saber, não. Vai tudo tomar. Se ligando mais um e... Toma. E toma. Toma. Obrigado. Ó os outros aqui. Rapaz, só zumbi estranho, hein. E eu, hein. Passar pano pra esses zumbis aliados aqui, não, hein. Vai tudo de base. Vai sobrar um, doido. Vai sobrar um. Ó um correndo aqui. Toma. Esse zumbi deveria tudo ter medo de mim, entendeu? Pô, coitado. Até emborcou pro lado. Passou um doido correndo ali, eu acho. Eu acho. Precisaria de um automóvel. Ficando onde a pé é tenso. Doideira. Tem um do outro lado da rua aqui que vai tomar já, hein. Já vai tomar, hein. Toma. Zumbi sem vergonha. Maluco. E eu tô ficando com sede, olha lá, ó. Cadê a água? Água. Bando uma água. Mas eu acho que essa água aqui não é boa pra mim não, hein, gente. Fala doido. E aí? Qual que é teu nome? Pode chamar de capitão. Capitão, aqui é o Zé Prieta. Você conhece eu, capitão? E aí, cara. Beleza? Bom. Você é capitão da onde? Dos pirata? Ah, meu nome é Zé Prieta. Eu sou eu que mando aqui nesse quarteirão aqui. Sabe, capitão? Quarteirão aqui é eu que mando. Ah, entendi. Eu sou o dono aqui do quarteirão pra lá, você pode matar o zumbi. Do quarteirão pra cá, o zumbi é tudo meu. Mexe com o meu zumbi não, que eu sou bravo. Ah, fique em paz, cara. Que isso? Lógico isso. Tranquilo, então. Tranquilo. Eu tô dando uma volta aqui, dando uma olhada na situação, né? É, rapaz, é perigoso. Cuidado aí, tá? O zumbi é muito brabo. O que que eu vou ver, cara? Ó, o capitão é maluco, doido, ó. Ih, errou. O que é isso? Poxa, esse aí não morre não, cara. É doido, morre não? Como assim não? O que é isso, cara? Esse daí? Esse aí é brabo. Esse aí é um Hulk. Eu falei pra você, essa área aqui é tudo minha, essa área aqui é tudo minha. Aí, ó, toma. Viu só, viu só, capitão, como que faz essa... O que é isso? Ah, não, eu não tenho esse tipo de armamento, não. É, esse daí é um mortal, ele... É, entendi. Ele deve ser bêbado, eu acho. Certeza. Fala pra tu, tem nenhuma máscara pra emprestar pra mim, não, cara? Eu tenho. Só vou colocar aqui. Já devolvo o nome da... Pega aí, pega. Já pode ficar de presente pra você, tá? Comigo é poucas. Você é um nobre, viu? Rapaz, achei um doido, doido mesmo. Tem jaqueta? Tem jaqueta? Tenho, tenho tudo. Só falta máscara. Ah, tá. Agora não está na origem. Só pegar um negócio aqui. Vai lá, pega... Pegar o quê? Que negócio tem aqui? Oxe. Vai pegar o quê aí em cima? E eu, hein? Meio doido ele. Rapaziada, pro vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Fechou, fechou. Peço pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA RP, rapaziada. Se liga, a gente está aqui na cidade RP do Paulinho Louco. Então deixe seu like, é que like monstro. É nóis. É o primeiro de muitos, hein? Aguarde. Primeiro de muitos. P Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma